Amanhecemos em New Orleans e logo pegamos a estrada em direção a Memphis, um trecho de 640 quilômetros. Tava um baita calor, mas um lago bacana no caminho nos salvou desse inferno. Chegamos em Memphis, visitamos o Museu do Blues e do Rock, repleto de verdadeiras relíquias como objetos, roupas e instrumentos históricos. Visitamos ainda a casa de Elvis Presley, The King, andamos por toda a mansão de Graceland e até mesmo seu aviãozinho particular. Foi emocionante. E para terminar o dia com chave de ouro, chegamos em Nashville, a terra do Country e do Rock. E começa agora mais um episódio fresquinho da Expedição Américas de Moto. Hey! Seja bem-vindo à Expedição Américas, uma aventura real em duas rodas, feita por motociclistas para motociclistas, percorrendo as três Américas no verdadeiro estilo Easy Rider, sem planos, sem hotéis, indo para onde a vontade nos levar. Objetivo final? Não faço a menor ideia, mas assim que souber, te conto. Vem com a gente! Bom dia, pessoal! Hoje é dia 29 de agosto e estamos aqui em Nashville. Acordamos, tomamos café, vamos seguir para o norte, temos 900 quilômetros até Milwaukee, parar em alguma cidade no caminho, mas antes vamos dar uma voltinha aqui, ver alguns pontos turísticos de Nashville para complementar a viagem. Vamos lá! Chegamos a Nashville, carinhosamente apelidada como The Music City, por ser um centro importante da indústria discográfica. Nashville foi fundada no dia de Natal de 1779, tendo como nome inicial Fort Nashborough. Foi nomeada assim em homenagem a Francis Nash, um soldado da Revolução Americana. Em 1784, passou a se chamar Nashville. Nashville se tornou também o grande centro da música country. E aí, está procurando uma botinha? Acho que aqui em Nashville você não vai ter nenhuma dificuldade de encontrar o modelo que você quiser. Olha só a quantidade de bota. Aqui em Nashville tem um parque chamado Parque Bicentenário. São alguns lugares legais para tirar uma foto e tal. Bom, antes de seguir viagem, mais uma paradinha aqui final para quem despedir da Broadway, a rua dos bares aqui e o pub. Adorei Nashville, mas a gente tem muito som para rodar, então vamos partir. Vamos ver, sei lá para onde, são 900 quilômetros até New Orleans. Em 500 quilômetros tem Indiana. Indianapolis, na verdade. Então, vou identificar por lá. Bora lá. Falando de uma caverna que você pode visitar com um barco, como conferir se é possível mesmo. O que que é, hein? Tudo lindo aqui, as coisinhas de natureza, olha, uma bota de gato, de coruja, de patinha. Patrícia, olha só, esse meu canal, ele é seguido por macho. Olha, eu sou de Joaninha. Você está falando de Joaninha, de Coisas Lindas da Natureza. Tem bunda aqui, peitos? Não tem bundas nem peitos. Olha aqui, Joaninha. Minha reputação vai para o inferno. Guaxinim. Olha a cara dele, olha tão bonitinha. É linda. Regresso na mão, estamos indo lá pegar o barquinho. Vamos ver como é que é isso aí. Lost River. Lost River Cave. É a caverna do rio perdido. Ou caverna perdida do rio, sei lá. Expedição Américas também é mato. Estamos entrando no Matagal aqui. Para conferir uma caverna. Pô, a caverna é um buraco grande, hein? Olha lá. Bacana. Vai ser legal. Essa caverna aqui, ela acha que foi o esconderijo de ninguém mais, ninguém menos que Jeff James. Ele e a gangue deles fugiram para cá depois de fazer um grande roubo. E essa possibilidade existe porque um médico veio curar um dos feridos aqui e revelou isso. Está aqui escrito na placa, olha. Jeff James, com a sua gangue de infames, se esconderam nessa caverna aqui, olha. Fora da caverna, está tipo quase 40 graus aqui dentro, está fresquinho, ar-condicionado natural. Ela estava contando aqui que lá no início de Kentucky, nós estamos em Kentucky, isso aqui era usado para um saloon, uma parada de festa, porque ficou muito popular justamente porque era fresquinho, geladinho, quase o ar-condicionado natural. Que não existia na época, nenhum ar-condicionado. Uhuuuuuuh Ok, agora eu vou ouvir a roda Só se veja aqui É muito estranho, vamos lá Isso vai lá? Sim, vai lá lá Ele se meter na caverna onde Jesse e Jamie se escondiam Estava escondendo Vou perguntar se é verdade Ele, a gangue dele, se escondia aqui dentro Uhuuuuuuh Gente, muito legal aqui, muita escuridão e está até frio aqui dentro. E aí Bacana o passeio na caverna, com o barquinho. Tem uma coisa diferente para fazer, né? Ficar tanto tempo na estrada. Mas agora, imagina, né? Entrei na caverna onde Jesse James se escondeu. Mas agora eu vou tentar pegar a moto e trazer até aqui na porta. Tentar, já falei com a moça. A moça falou que tudo bem, eu vou entrar para tirar umas fotos, fazer um filminho. Vai ficar, pô, imagina, dentro da caverna. Expedição Américas, pessoal. Como que vamos? Vamos lá. Vou tentar chegar na caverna com a moto. Passar por um terreno meio esquisito aqui, depois por uma ponte. Depois um terreno estreito. Mas vamos lá. Que tal você usar esse momento para deixar aquela curtida, se inscrever no canal e até mesmo um comentário aí, dizendo o que você está gostando e o que você gostaria de ver. Olha lá, a Pantera Negra veio pegar um fresquinho da caverna. Legal, olha só. Agora a gente tem que ir, hein? Vamos pegar estrada à noite, mas pelo menos vai estar mais fresquinho. Vamos deixando a caverna para trás. Literalmente, hein? Legal demais, legal demais. Pura emoção. 10h30 da noite, chegamos aqui em Indianápolis. Agora falta uns 300 quilômetros da Terrival, que vamos dormir por aqui. Dá uma descansada, mas a gente continua. Vamos que vamos.